E hoje, o desafio será escalar essa bela serra, a Serra da Fiedade. Vamos com a gente conhecer esse lugar maravilhoso. Para chegar até lá, passamos pela cidade de Sabará, Caeté e seguimos. Em Caeté, também pedimos proteção em nossas aventuras. Portal da saída da cidade de Caeté. Bora! E a Serra. Primeira etapa. Saindo da cidade de Caeté, temos uma subida de aproximadamente 13 quilômetros e uma inclinação média de 8% até a portaria da Serra da Fiedade. E a! Uma estrada que encanta em cada detalhe, em cada curva, em cada subida. Durante a subida, alguns descansos, né? Mas é muito rápido, não sei. Tudo maravilhoso. As leis dos meus olhos são feitas por mim. Até da mesma mão, os dedos não são iguais. Aproximando da portaria, e avistamos novamente um coxedo de pedras. E hoje tem um propósito muito especial, de visitar novamente esse lugar. Eu me escondo no segredo sem qualquer mistério. Acompanhe em verão tudo. A que se faz, a que se paga, pode acreditar. Essa é a portaria da Serra da Fiedade. Após concluirmos 13 quilômetros de subida, teremos mais 5 com uma inclinação média um pouco mais forte. A que se faz, a que se paga, pode acreditar. Então vamos encarar a última parte da subida. 5KM com 12% de média inclinação. Com trechos de 17 a 18. Bora? Se prepare, porque as imagens irão encantar por esse percurso até ao santuário. E esse é o primeiro trecho mais forte dessa subida. Teremos mais 2, em relação de 12% a 18. Após uma subida forte, um falso plano para aliviar as pernas. Não se apaga o fogo, com o fogo na mão. E começa o show de mais. Os filhos do silêncio não assustam corações. Uma estrada abençoada, a tanta dura, em cada detalhe. Até na mesma mão, os dedos não são iguais. E talha e subida. Continua e segue o plano. Dois quilômetros e meio dos cinco que vem pela frente. Os gritos do silêncio não assustam corações. Essa é a segunda etapa de inclinação forte. 16% de inclinação. Mas quando se tem um objetivo, a subida vira plano. Durante a subida, para aqueles que vêm de automóvel, fazem uma parada e seguem de vã. Nós identificamos aqui e continuamos a subir. A subida fica mais emocionante. E nos aproximamos das maravilhas do Criador. E por quê? E por que eu estou vindo para a minha bicicleta pela primeira vez para cá? Pedir bênção e proteção. Nos aproximamos da terceira fase, pesada dessa subida. Será mais 18% de inclinação. E pegaremos essa reta final até o santuário. Quase. A estradinha que a gente vê é lá embaixo, ó. Assim. Consegui. Aqui, o asfalto termina e um piso de calçamento nos leva até a Basílica da Piedade. Partiu agora, empurrando a bike. É o santuário. Vamos embora. Vejam esse pequeno tour. 360 graus. Do primeiro estágio da Basílica. E fazer uma foto, né? Claro. Água potável e uma linda cascata logo na entrada. Resolvi passar pelo caminho das dores da Mãe Piedade. Temos duas opções. Temos duas opções. Este caminho, com os blocos no passeio, e pela entrada de pedra, que também é maravilhosa. Saindo do caminho das dores, já avistamos a Basílica. Mas preciso aprender a confiar. É líder e mais, se ligado. Mas preciso aprender a confiar. Show. E chegando até aqui, passa tudo por nossa cabeça. Gratidão, fatos, histórias e acontecimentos. Chegamos para a hora da missa. Que prêmio. Vai começar. Venha conhecer o interior do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Após agradecer, vamos até o Monte do Calvário, o ponto mais alto da serra. E olha o que observamos. Uma linda águia, em seu ninho. Daqui, a nossa visão não tem fim. É encantador e surreal. E para finalizar, mais um 360 graus do ponto mais alto da Basílica. Onde passamos pela Capela e o Monte do Calvário. Vejam as estradas que iremos retornar. É muito alto. Obrigado mais uma vez, padroeira de Minas Gerais. Eu voltarei em breve. Conforme havia dito, essa cicloviagem teve um motivo especial para celebrar. Celebrar a vida. Celebrar mais um ciclo que se inicia. Até o ano que vem, se Deus quiser. Celebra a alegria de fazer anos de esperança. Conta teus anos, não pelo tempo, mas pelo espaço que fazes em teu coração. Não pela amargura de uma dor, mas pela ressurreição que ela traz. Não pelo número de troféus de tuas conquistas, mas pelo gosto de aventura de tuas buscas. Não pelas vezes que chegaste, mas pelas vezes que tiveste coragem de seguir. Não pelos frutos que colheste, mas pelo terreno que preparaste e as sementes que lançaste. Não pela quantidade dos que te amam, mas pela medida do teu coração, capaz de amar a todos. Não pela desilusão que tiveste, mas pela esperança que infundiste. Não pelos anos que fazes, mas por aquilo que fazes em teus anos. Não pelas vezes que celebraste aniversário, Mas pelas vezes que teu aniversário se tornou uma celebração de vida. Obrigado Senhor pelas bênçãos, dons, saúde e sabedoria. Por permitir mais essa vinda neste lugar abençoado e iluminado. Se gostou, curta e compartilhe. Só vai!